Boa tarde, meus amigos. Eu estou divulgando esse livro do escritor Manuel Roberto Assunção, Como Superar Obstáculos, e esse livro também se encontra em italiano. E eu gostaria de pedir para vocês divulgarem também, me ajudar a divulgar, porque realmente esses grandes escritores que estão entrando no mercado internacional já estão encantando todos nós. Então, Manuel Roberto Assunção é escritor, nasceu em Lagoas dos Gatos, Pernambuco, Brasil, casado, residente em Guarulho, Pernambuco, é formado em Direito, exercendo a profissão de advogado na área civis e trabalhista desde 1990. Foi servidor público no período de 2500 a 2016, exercendo as funções de secretário municipal de administração e conciliador do PROCON. É autor de 14 livros e membro da Academia de Letras de Guarulho. Olha que maravilha, pessoal! E suas mensagens, seus pensamentos realmente estão encantando todos nós, que gostamos, apreciamos e queremos e desejamos também viver bem. E para viver bem, precisamos ter uma boa mente, né? Assim, ou seja, alimentar nossas mentes de coisas boas. E para isso, as boas leituras, elas nos ajudam. Nos ajudam e viver bem com o que tem é uma das suas mensagens. Viver bem com o que tem. Se você tem o necessário para sobreviver, olha para aqueles que gostariam de sobreviver com o que tens. Viver satisfeito com a realidade é o maior triunfo que podemos ter aqui na Terra, pois através dele vivemos em paz e harmonia com todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Não importando o grau de parentesco ou a proximidade das pessoas que nos cercam, pois só assim seremos felizes e distribuiremos satisfação a todos. Para ser realizada na vida, não é necessário ter todos os seus pés, mas é preciso ter humildade e aceitar as coisas como realmente são, se conformando com o que tem e com o que ainda possa receber. Afinal, recebemos muito mais do que merecemos. E se não fosse a generosidade do Pai, estaríamos todos arruinados. Se você não se sente feliz com o que possui, nunca conseguirá se sentir certefeito com o que se somará, pois realização não vem de bens materiais, mais de um ego perfeito e uma consciência tranquila, quando estas proporcionarão mais alegria e bem-estar do que qualquer bem adquirido. Ao se perguntar por que sonhou e até hoje não conseguiu alcançar aquilo que imaginou, não se desespere, afinal, a vida ainda não acabou e você pode ainda sonhar. Basta, bastando para isso uma boa dose de paciência e perseverança e tudo aquilo que você, e tudo aquilo que alcançar. E tudo aquilo que alcançar. Então, minha gente, são mensagens assim que entram na nossa mente. E continuando, se no momento você não tem o que pretendia, lembre-se que amanhã terá, dependendo, no entanto, em querer vencer as barreiras da vida. Mas se não chegar tanto, pense naqueles que, mesmo sem êxito financeiro, se apresentam em paz e repleto de felicidade, não dependendo de um resultado que você cegamente almeja. É isso aí. Uma boa leitura nos faz sentir bem, nos eleva a alma. E Manuel Roberto Assunção propõe a todos seus amigos e leitores pensamentos positivos. Boa continuação, boa leitura. Esse livro se encontra na Ui, editora Ui. Boa leitura. Através do Amazon. Beijos.